Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui matar a saudade aqui no Paulinho, no Kadeg, e vou mostrar para vocês algumas plantinhas que tem. Faz tempo que eu não venho aqui no Paulinho. As bandejinhas do Paulinho continuam a R$25,00, as bandejinhas. Tem muita planta bonitinha, bastante coisinha. E faz tanto tempo que eu não venho aqui, vocês estavam com saudade pedindo para mim vir aqui mostrar as plantas do Paulinho. E tá aqui, ó. São as plantinhas de R$25,00. Ai, que coisinha mais fina, meu Deus, que coisinha mais linda. Ai, vou levar isso para mim. E tá aqui, ó. Muita coisinha bonita. Olha a cor desse cedum bronze. Que espetáculo que tá. Olha aqui. Gente, desculpa o barulho, tá? Tá à noite. E aqui o pessoal tá descarregando os caminhões, tá? Olha as plantinhas com balde, que bonita. O pessoal tá descarregando, tá, gente? Desculpa aí o barulho. Olha as Pink Butterfly. Olha que bonita que tá. Mas tá muito bonita as plantinhas do Paulinho. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a segunda bancada. Olha os cactos do Paulinho. Olha que bonitinhos. O Paulinho tá dormindo. Olha que planta linda que tá, gente. Eu não sei o que acontece. Olha que coisa linda. Nossa, daqui é a... Olha que coisinha mais linda. Essa aqui é 20 reais ou 25? 25. 20? Essas plantinhas são aqui 20. Esse eu não sei que planta é essa. Olha que coisa linda. Parece perle, mas eu acho que não é perle. Tão linda. Tão muito bonita. 20 reais cada plantinha dessa, tá, gente? Colar de Paulinho. Essas aqui eu acho que são de 10, eu acho. As Peperômias. Os Melacos. Tão bem bonitas. Olha, gente, que planta linda é essa aqui. Lindinha. Muito bonitinhas. Tchau. 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 Sebrevivos estão bem bonitinhos também Olha a Silvestar que linda Olha Patinha de osso Tudo R$10,00, tá gente? Esses potinhos aqui Olha que linda que tá essa aqui Nossa, tá linda Olha que linda que tá essas Letícias, gente Um espetáculo de Letícias Olha que linda Tá muito bonita Essa aqui eu não sei se é racorol É alguma híbrida Olha que linda que tá Olha a cor que tá essas plantas, gente Tem bastante orelhinha de chureca também Ó Tá linda as patinhas de osso dele Que linda A Ione Castelo Paivai Esse detesta que você põe a mão nele E aqui é aquela bancada que eu tava passando, gente Rosinha do Sol Gente, que coisinha mais fofa, gente Isso aqui eu não sei quem é Olha o sedum obeso Que coisa linda que tá Muito bonito Coração emaranhado também Olha, gente Essa aqui é a Poluxia R$60,00 essa bacia É uma coia 21, né? Coia 21 É coia 21, né, menino? Essa coia 21, né? Eu acho que é assim E olha aqui, gente Que graça Muito linda Olha aqui Olha o tamanho Aqui são os enfeites Que o Paulinho tem aqui Tá de conta esse aqui? Tu sabe? R$40,00 R$40,00 um enfeitinho desse aqui A casinha Ninho e jardim Esses rolinhones aqui De R$20,00, né? Sim Só vim a partir de 2 horas da manhã Aqui no Paulinho Que ele vai Tem goiabinha Olha lá as goiabinhas, gente Eu vou mostrar de perto pra vocês Olha aqui as goiabinhas A goiabinhas A goiabinha Olha Olha, R$20,00, olha Tá muito linda, tá, gente? Olha o tamanho Enorme Olha aqui as chialenses Ou Beatriz Eu não sei Agora porque são tão parecidas Agora As reuniones São Carlos Ou é a macabiana Eu acho que é a macabiana Olha essa aqui Que coisa linda Eu tenho uma dessa branquela Linda, linda Olha Eu não gosto dessa planta Nem ela gosta de mim Olha aqui Aqui, isso aqui atrás Que linda É a Que linda Eu esqueci Eu levei pra mim A minha tá linda Olha as Dionísios Olha o tamanho Dionísios Eu levei aqui Pra ver uma coisa Gente Olha Olha aqui Olha que linda Essa aqui Essa aqui é patente Fris É Olha aqui Que coisa linda, gente Tá muito linda Essa que tá de conta Essa aqui 20 Olha, é super bom, gente Lindíssima Eu não tenho super bom Olha aqui Lindíssima É super bom Daquela lá da frente Aqui Também Da lá da frente Aqui, ó Que linda também Tá vendo? Tá vendo? É daquela Tá vendo aqui? Olha que coisa linda, gente São híbridas Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tchau, tchau. Então é isso, gente. Quem quiser dar uma passadinha aqui no Paulinho, a partir de 2 horas da manhã ele está aberto já para a venda das plantas. Olha ali, gente, que coisa linda. Eu acho que deu para matar um pouquinho a saudade aí das plantinhas do Paulinho. Quem quiser vir aqui é só vir aqui a partir de 2 horas da manhã no galpão, tá? O primeiro galpão. E é só chegar e escolher suas plantinhas, tá? Paulinho está com bastante novidade. Um beijo, gente. Muito obrigada quem assistiu o vídeo até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.